Música Foi sancionada pelo governo do estado uma alteração na lei de 2019 que permite que os frigoríficos catarinenses possam adquirir bovinos e búfalos provenientes de outros estados reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde Animal como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. O objetivo é fortalecer a cadeia da bovinocultura de corte já que Santa Catarina precisa importar pelo menos 60% de animais para suprir a demanda. Já havia permissão de ingresso, porém com várias restrições. Quando esses estados atingiram o mesmo estado sanitário de Santa Catarina foi em maio desse ano, a lei teve que ser atualizada. Então nossa lei restringia bastante esse ingresso. Já existe uma normativa federal que permitia mas o estado de Santa Catarina acabou colocando algumas considerações para impedir muito por questões comerciais. Além dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, também Acre, Rondônia e regiões do Amazonas e Mato Grosso do Sul poderão fornecer os animais. Bovinos e bubalinos que ingressarem no estado deverão possuir identificação oficial, registro de entrada pelos proprietários no sistema de gestão da defesa agropecuária e a identificação com brincos. A fiscalização será feita por veterinários do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. A SIDASC é parceira importante nessa ação. A SIDASC vai fiscalizar por alguns meios que são inerentes ao seu trabalho. Por exemplo, a carga de bovinos que vem para abate desses estados que têm os mesmos estados sanitários que o nosso, eles vêm lacrados e vão diretamente para um abatedouro frigorífico. Esse abatedouro tem inspeção ou federal, que é do Ministério da Agricultura, ou estadual, que é da SIDASC. Então, isso é perfeitamente aceitado. Para as propriedades rurais, desde que atenda os requisitos, principalmente ter os exames de brucellose, tuberculose, são outras doenças importantes negativas, além de terem uma identificação individual, eles podem adentrar para as propriedades rurais também. Então, isso a SIDASC faz o controle por meio da GTA e por meio das fiscalizações também das propriedades. Mas a gente não tem dúvida nenhuma dos outros estados, eles estão no mesmo patamar que o nosso. Então, não tem fiscalizações adicionais conforme eles entram nas propriedades. São as fiscalizações que a SIDASC faz de rotina. A lei já está em vigor e os estabelecimentos que farão o abate deverão cumprir os requisitos sanitários estabelecidos pelo Serviço Veterinário Estadual.